Todo final de ano há sempre aquela expectativa para quem está desempregado. É que no comércio, por conta do Natal e do Ano Novo, há o aumento de movimento e, consequentemente, de contratação temporária. E esse ano? Esse ano, mesmo com a crise, segundo a CDL, a Câmara de Dirigentes e Logísticas, existe uma previsão de contratação de 1.100 a 1.200 pessoas. E mais, tem uma novidade, o Portal do Empreendedor. Essa parceria foi da Fundate, uma parceria da CDL Aracaju com a Fundate e o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, para tentar levar as pessoas, o segmento, o empreendedor e a demanda dos funcionários, das pessoas que queiram se realocar, de tentar estreitar o canal de relacionamento, porque, às vezes, o empresário fica sem saber onde buscar, se vai ao Nat, se vai a Fundate, para tentar se recolocar no mercado. Então, a Fundate, juntamente com a parceria da CDL, criou um portal. Esse portal vai ser da Fundate com o Elo, com a CDL, que vai ter um link, vai ter uma chamada, vai ter um canal, um banner específico para levar ao site da Fundate, para justamente ir atrás do empresário que está à procura de um funcionário de uma vaga de uma colocação e também vai ter uma outra aba, que é de quem está ofertando essa vaga para tentar se recolocar no mercado. A ideia é simples, basta apenas que os interessados acessem a ferramenta. Além de ter uma base de dados que você vai ter, você vai ter celeridade. É esse o intuito também para que, com um simples toque de e-mail, você consiga distribuir e criar justamente esse elo, encurtar o tempo, que hoje o tempo você perde muito para fazer uma análise de currículo e de você tentar agilizar aquela contratação. Então, esse portal vai dar muito dinamismo aos dois lados. Quem pensa que a crise impossibilitou as contratações deve se atentar, pois existe demanda. Existe uma demanda por volta de 1.100 a 1.200 empregos, que esse número pode se estender por conta de uma demanda de alguns ramos, setores de atacados e de atacarejos, que podem esticar esse número acima de mais ou menos uns 40%, que é uma demanda tanto para o centro, uma demanda de empregos temporários, como também para esse novo segmento de atacado e atacarejo, que tem uma demanda necessária para atingir esse aumento de vendas em dezembro nesse setor. O presidente da CDL explica também que, se compararmos os números do ano passado com os de 2016, a diferença não é tão significativa. Os números, até o mês passado, eles estavam bem tranquilos, não estava existindo uma grande procura. Mas, na segunda quinzena de outubro, houve um aumento nas contratações temporárias e, conforme eu falei, esses novos setores de atacados e supermercados novos que estão vindo se implantar em Sergipe, eles deram um up maior agora. Então, se existir essa contratação temporária que está para esse setor, deverá sim ter um aumento de cerca de 40% por conta desses empregos temporários.